Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E antes da gente falar da taxa de juros americana, vamos dar uma passada pelo boletim Focus, que aumentou pela quinta semana consecutiva as expectativas para o acumulado do IPCA para o ano atual de 2022. As expectativas agora se encontram em 5,5%. Para o ano de 2023, as expectativas se mantiveram estáveis em 3,5%. Para o PIB, a expectativa se manteve em um crescimento de 0,3% e para 2023 de 1,5%. A previsão para a Selic aumentou depois de algum tempo estável em 11,75%. Agora, o mercado prevê que a Selic acabe o ano em 12,25% e manteve sua previsão para 2023 que a Selic termine em 8%. Agora eu queria trazer uma ferramenta interessante para vocês aqui do investing.com, que é a ferramenta de monitoramento da taxa de juros da economia americana, da taxa básica de juros americana. Basicamente, essa ferramenta nos diz a probabilidade de cada variação da taxa de juros com base nos futuros da taxa de juros. Ou seja, com uma análise do que os investidores estão comprando e vendendo nos futuros da taxa básica de juros americana, a gente pode estimar a probabilidade que o mercado está dando a certos movimentos. Lembrando que isso aqui é apenas o que está sendo precificado pelo mercado. Mas vamos lá, para a próxima reunião, no dia 16 de março de 2022, as expectativas já são de um aumento de 50 pontos bases. Ou seja, a taxa atual está em 0% a 0,25% ao ano e 60,8% do mercado já está precificando um aumento da taxa básica de juros americana para uma banda entre 0,5% e 0,75%. O resto do mercado também precifica um aumento, porém um aumento de apenas 25 pontos bases, colocando essa banda entre 0,25% e 0,5% ao ano. Interessante a gente ver que, apesar de que hoje a gente tenha mais de 60% de probabilidade, de acordo com o mercado, de um aumento de 50 pontos bases, até ontem era 49,2%. Na semana anterior, era 29,8%. Ou seja, a visão do mercado para o tamanho da movimentação do Federal Reserve em termos de aumento de juros na próxima reunião aumentou significativamente. Aí nós vamos pular alguns meses e vamos ver as previsões para julho. Atualmente, o mercado estima 49,3% de chance de, em 27 de julho de 2022, a taxa de juros americana estar entre 1,25% e 1,5% ao ano. Aqui a gente vê um movimento similar de que um aumento maior foi se tornando mais provável conforme o dia de hoje foi chegando. Na semana passada, o mercado precificava essa possibilidade de aumento em apenas 16,8%. E olhando para a última reunião do FONC do ano de 2022, em 14 de dezembro, aí a gente já tem uma divergência maior, mas a maior parte das previsões estão aqui entre 1,5% e 2% ao ano. A gente tem 34,2% de chance entre 1,5% e 1,75% e 33,7% entre 1,75% e 2%. Algumas pessoas, que não é uma quantidade irrelevante, são 12,2%, já precificam que a taxa de juros americana fique entre 2% e 2,25% no fim desse ano. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante para a gente saber o que está sendo precificado, porque se a gente vir um movimento nessas reuniões muito fora do que já está sendo precificado, a gente pode ter grandes movimentos dos mercados se adaptando à realidade que nos foi mostrada. Então, se em 16 de março a gente tiver um aumento ainda maior do que esses 50 pontos bases, o que eu acho muito improvável, mas se acontecer, a gente pode esperar uma grande queda. Agora, se o aumento for exatamente esse, já está praticamente precificado, pelo menos pela maior parte do mercado. E se você quiser acompanhar essa ferramenta de monitoramento, eu também vou acompanhar ela mais aqui, mas ela se chama FedRate Monitor Tool, do Investing.com. Seguindo o cenário internacional, vamos falar da França, que anuncia planos para construir até 14 reatores nucleares, o anúncio marca uma guinada no governo de Macron, que havia prometido fechar 12 reatores. É claro que ele está sendo muito pressionado pela escassez de energia na Europa como um todo, mas isso é um passo muito importante para a França, e é muito importante para o mundo que a gente entenda o valor da energia nuclear. Ela é muito segura. Claro que se houver um acidente, os acidentes são muito graves, mas a gente tem a tecnologia, a gente tem conhecimento, ela é muito segura. Se você pegar para olhar a métrica de acidentes por capacidade de energia gerada, a energia por petróleo, por gás, por carvão, mata muito mais. Então, a energia nuclear é sim uma energia limpa, e apesar desse movimento estar acontecendo por causa de uma pressão de escassez de energia, ainda assim é muito importante que isso aconteça. A própria matéria diz que esse movimento pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fornecer uma proteção para frear a volatilidade dos preços de energia no país. O presidente francês disse que a França construirá seis reatores nucleares e estudará a possibilidade de comissionar outros oito. E hoje foi um dia com pouquíssimas notícias, então já vamos terminar falando da Itaúsa, que vê um novo velho investimento entrando na sua agenda. Basicamente, a Itaúsa informou nesta sexta-feira, dia 11, que, em conjunto com o Grupo MS, manifestou compromisso em exercer integralmente os direitos de prioridade na oferta da Alpargatas. No total, a Holdings se comprometeu a subscrever 27,7 milhões de ações da Alpargatas, sendo 16,1 milhões de ações ordinárias e 11,6 de ações preferenciais, pelo preço da ação a ser fixado pelo conselho de administração da companhia. A Itaúsa já detém 28,7% das ações da Alpargatas. A estrutura acionária da empresa ainda é dividida entre Silvio Tini, com 10,3%, Cambuí Alpa Holdings, com 20,8%, Alpa Fundos de Investimentos, 6,1%, Tesouraria, 1,5%, Família Moreira Salles, 0,3%, e 32,3% em Free Float, ou seja, sendo negociado no mercado. Aí eu trago aqui os dados da Alpargatas, e atualmente ela está com um PL até aceitável, não é muito alto, não é baixo também, mas não está nenhum absurdo. Ela tem boas margens, bom retorno, e considerando o desconto da subscrição, talvez seja de fato um bom movimento para a Itaúsa, mas a única coisa que me incomoda um pouco é ver ele se livrando das ações da XP para pagar dividendos, porém subscrevendo Alpargatas. Eu não veria problema nesse compromisso da Itaúsa, mas eu como acionista também gostaria que ela mantivesse as ações da XP e não se desfazesse delas para pagar suas dívidas, e muito menos para pagar dividendos. Mas claro que isso é uma opinião subjetiva particular minha. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, Banco Inter subindo 7,84%, seguido de Pets, 6,59%, e Pera Farma, 4,35%, Tots, 3,76%, Americanas, 3,63%, e Raia Drogazil, 3,14%. Entre as baixas, o primeiro lugar fica com a Petrobras, caindo 2,58%. No caso, a ação ordinária da Petrobras, em seguida a Marfrig, 2,53%, Via, 2,43%, a preferencial da Petrobras, 2,25%, Carrefour, 2,1%, e LocalWeb, 1,93%. No mapa da CP500, a gente vê que as de tecnologia estão indo mais ou menos, algumas estão indo até bem, porém praticamente todos os outros setores, petróleo e energia, imobiliário, lojas de desconto, utilidade pública, materiais básicos, defesa e espaço aéreo, o setor de saúde, financeiro, todas indo bem mal. O Ibovespa, porém, fechou mais um dia com saldo positivo, de 0,29%. O dólar, por sua vez, caiu 0,72%, mas foi também o fechamento mais baixo desses últimos dias aqui, o que mostra que esse suporte aqui dos 5,23% parece que foi corrompido mesmo. O índice de fundos imobiliários também perdeu seu suporte, caiu 0,35% hoje, uma queda relativamente forte para o IFIX. O S&P 500 amargou mais uma perda de 0,38%. Durante a madrugada, o índice de Hong Kong caiu 1,41%, meio que veio retestar aqui a sua média móvel de 20 dias. E vamos dar uma olhada no ouro, porque no último pregão, ele teve uma subida muito forte de 1,96%, isso aqui em dólares, se colocou acima dessa linha de tendência. Ah, mas essa linha de tendência não está capturando esses movimentos aqui. Mas no gráfico semanal, ela captura, e a gente fechou a semana acima desse nível, e se a gente se mantiver nos níveis atuais, a gente vai fechar o mês fora desse padrão, o que seria o começo da corrida para consolidar essa alta, que eu já venho falando há alguns dias, desse Cup and Handle, que vem se formando desde 2011. Claro que é sempre possível que a gente veja mais um reteste dessa linha de tendência, se isso acontecer, eu consideraria uma oportunidade de compra para quem quer ter ouro na sua carteira para o longo prazo. E vamos ver, eu sigo acreditando bastante no desempenho do ouro para esse ano, talvez até o começo, talvez até o meio do próximo ano. Vamos ficar de olho. O Bitcoin hoje segue lutando com a sua média móvel de 50 dias, hoje com uma pequena alta de 0.33%. Seria legal se a gente consolidasse a média móvel de 50 dias como suporte, depois que já estamos aqui no quarto dia, oscilando acima e abaixo dela. Mas bem, o Bitbybit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, e até a próxima! E até a próxima!